Vida Se eu devolver O que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não brincar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo aí Porque água morta serve nem pra achar Se cê não quiser Nada sério, eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma A favorita Vida Seu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte Fica só pra me assombrar Que por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não brincar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo aí Porque água morna serve nem pra achar Se cê não quiser Nada sério, eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero Que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra porra, ou porra nenhuma